Para celebrar o mês da mulher, está sendo realizado no Museu Municipal de Rolândia a exposição Reencontro da Identidade Feminina, pelo Ateliê do Eusébio Denner de São Martinho. Composta por 20 pinturas, a mostra apresenta temas relacionados ao universo feminino e suas vivências no cotidiano, ao longo do tempo. As obras exploram, de forma poética e visual, as questões que valorizam as mulheres, revelam de forma direta a vida e o mundo feminino. É importante destacar que as pinturas foram criadas por mulheres, destacando o poder criativo do gênero, frequentemente subestimado no mundo da arte. Esta exposição coletiva é uma homenagem às mulheres em várias esferas, destacando seu poder na cultura e suas críticas sociais, enfatizando a importância da mulher no mundo e na história da humanidade. E essa exposição, eu reuni uma exposição coletiva com minhas alunas, né? A gente uniu, nós somos em 13 artistas com 21 obras que estão sendo expostas. E a ideia foi aqui da Secretaria que ajudou você a reunir esse esquadro, né? E essa exposição vai ficar até quando aqui? Essa exposição começou no dia 8 de março, vai até dia 14 de abril. E qual que é o horário aqui que a pessoa pode fazer visitação? É das 8 da manhã às 11, das 13 às 17 da tarde, de segunda a sexta. Então conta um pouquinho de algum quadro aqui que você acha bacana para explicar para o pessoal. Um quadro que eu gosto, que tem uma simbologia ligada à mulher, que tem uma analogia à maternidade, é a maternidade que chama o quadro. Que é uma mulher com um bebê no colo, dentro de um roseral, dentro de um ambiente de paraíso, para mostrar a felicidade, a alegria que a mulher se encontra quando tem um filho. Que é um paraíso que a mulher está. Então é uma analogia à maternidade e à felicidade que a mulher se encontra, o paraíso. Além desse quadro aqui, a pessoa que vem visitar aqui vai encontrar outros também, né? Tem muitos quadros aqui. Tem mulheres sendo retratadas em uma época antiga, na era vitoriana. Mulheres famosas como Mary Moreau. Tem pinturas também, o cotidiano das mulheres no dia a dia. Tem também temas que falam sobre dificuldades da mulher através da história. Porque a mulher, na verdade, no decorrer da história, ela sofreu muitos preconceitos na arte. Muitas pintoras, artistas, não tiveram oportunidade de mostrar a sua arte, porque teve a arte sufocada na vida. E eu acho que isso é um resgate. Nós temos que fazer esse resgate com as mulheres, mostrar mais o trabalho das mulheres. E é essa a função dessa exposição. Quem estiver visitando aqui o museu, além de ver o museu, vai estar vendo essas obras lindíssimas que estão aqui. Então, deixa o convite para quem se interessou para participar aqui. Eu convido toda a Rolândia e região para vir visitar essa exposição, porque a arte alegra a alma, você fica mais leve, pintura, toda forma de arte é para te deixar mais feliz na vida. Então, eu convido a todos para vir ver essa exposição. Vai ser um prazer receber vocês. E reforça, então, onde está acontecendo a exposição, o dia e os horários. A exposição está aqui no Museu de Rolândia, aqui perto da linha férrea, das 11h, das 8h às 11h, das 13h às 17h, de segunda à sexta. Quem vir aqui vai sair satisfeito com as belezas das obras aqui. Eu espero, eu espero. Eu estou muito satisfeito e estou muito feliz com essa exposição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.